Estou aqui, meu bebê, estou... Nós temos um plano maravilhoso, é o seguinte, você vai lá, você disse que eu não vim pegar esse carro, né? Porque eu tinha prometido, o povo sabe também que às vezes eu prometo as coisas no cu, né? Ah, é verdade? É, às vezes, não que você já político, né? Mas você vai lá, disse que eu não vim e vamos saber a reação dela. Perfeito. Vamos lá? Responde. Eu tenho uma notícia para te falar, não sei se você está preparada. A notícia boa é que você ganhou o carro, está chegando, e a notícia ruim é que o Lucas não conseguiu vir hoje. Meu amor, obrigado, meu coração, Andréia. Eu te agradeço. Eu te abençoo, meu amor, muito amor. Amém. E eu vou estar com mais sorte ainda e mais bênçãos também. Ah, meu Deus. Chegou aí, Andréia. Tudo bem, né? Ah, vai mais... Eu acho que a Andréia estava desconfiada. Eu acho que ela pensou assim, não, o Lucas veio... Ela viu nos stories, certeza que ela acompanhou tudo nos stories. Eu acho. Andréia, promessa é dívida, certo? E eu estou muito feliz. Eu falo que toda vez que a gente vai entregar o carro e os prêmios, eu fico tão feliz que parece que o carro vai ser meu. E tão feliz que eu fico. E eu sei o quanto que você ficou feliz quando se falou que você ia ganhar esse carrão. E eu quero que você conte para a gente, Andréia, porque isso é muito importante, eu passar essa transparência. Já se falou antes? Nunca. Você acompanhava, você é nossa seguidora, acompanhava nossos stories, mas a gente nunca tinha se falado. Eu nunca mandei você participar de nada. Então, como que você resolveu participar e ganhar esse carrão? Eu recebi um e-mail e do boteco anterior eu havia já comprado um ingresso. Aí desse da L200 eu resolvi comprar outro também. Que se eu ganhasse, era muita sorte, muito Deus, né? E se não ganhasse eu estaria ajudando alguém. Aí eu fui e comprei e pensei, acredita, né? E acreditei. Quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança. Gente, e ela é chique. É lindo, demais. André e a Lulu é aquele tipo de amiga que fica feliz pelas nossas conquistas, pela nossa felicidade. Elas são muito amigas e estão muito felizes também como se o carro fosse dela. Lu, parabéns, viu? Amizades a gente tem que estar... Eu quero o carro, eu quero o carro, eu quero o carro. E agora a gente tem que entregar o carro, né? O carro. Você vai me dar hora? Eu vou confessar o negócio. Eu e o Lucas, a gente estava combinando pegar a chave e fugir. Será? Exatamente. A Daniel vai descer. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Agora eu quero esse carro, nem volta. André, vamos mudar esse carro, minha filha. Vamos. André, me fala, meu amor, qual a sensação com apenas 20 reais, você só comprou um cupom. Olha o carro que nós estamos deixando aqui. A filha da mãe já botou a bolsinha ali, hein, filha? Já botaram tudo aqui. Olha o carrão que eu deixo aqui na sua caragem. É increditável, mas... Mas para Deus nada é impossível, né, meu amor? Tudo tem um propósito. Você falou que você tem um sonho e tem uma caminhonete, foi isso? E ela chegou. Chegou até melhor, sei que não veio do seu bolso. Veio, mas veio os 20 reais, mas olha o valor dela, que é muito maior do que os 20 reais. André, qual a mensagem que você deixa aqui para as pessoas que quando vê esses tipos de sorteio, desacreditam, acham que não tem sorte? Você considerava uma pessoa sem sorte ou com sorte? Não, até que eu me... Você arriscava? Achou tudo, é, mas sempre me arrisquei. Mas a gente tem que acreditar, né, que um dia vem. E essa hora chegou. Minha hora chegou. Então agora, meu amor... Minha hora chegou. Obrigado.